Olá, sejam bem-vindos a esta segunda série do Geração F, uma iniciativa da Eventpoint que pretende dar a conhecer jovens que podem vir a ser os futuros líderes da nossa indústria dos eventos. Estamos, como é habitual, a gravar no estúdio da Shake It, aqui no Porto, e temos também o apoio da Mojo Brands, que concebeu toda a imagem do Geração F. E para esta segunda série temos uma novidade, que é o apoio da Feeders, um ateliê de arquitetura especializado na transformação de espaços efêmeros e depois na transformação desses espaços em experiências. E hoje temos connosco a Diana Cunha, que é a gestora de eventos e que tem também responsabilidade na comunicação e no marketing do Centro de Congressos de Alfândega do Porto. Olá, Diana. Olá, bom dia. Bem-vinda ao Geração F. E eu começava por te perguntar como é que chegas aos eventos? Como é que surge o interesse por esta área? Obrigada pelo convite. Antes de mais, Rui, este interesse eu acho que já nasceu comigo, sinceramente. A área dos eventos sempre foi uma área que me disse muito, desde muito pequena. Eu sempre fui muito festeira, sempre gostei muito de animação e a questão dos eventos, mesmo em festas de aniversário, quando eu era miúda, eu estava sempre a tentar perceber como é que seria o lado lá, ou seja, a construção da festa, os pormenores, a limpeza, a toalha direitinha, a decoração, tudo. Ou seja, desde muito nova que eu senti que era uma área que eu sempre gostei imenso. Depois surgiu realmente a oportunidade de ingressar na parte dos eventos, também fruto um bocadinho do meu percurso académico. Como é que foi esse percurso? Como é que foi esse percurso? O que é que escolheste como caminho? Olha, o meu percurso, inicialmente, eu não gostava nada de estudar. Era uma coisa que para mim era uma dor de cabeça. Se calhar vamos cortar esta parte depois. Ok. Não, estou a brincar. Não gostava realmente e foi um bocadinho complicado perceber o que é que eu gostaria de fazer. Então eu optei, na altura até tinha entrado para ciências e percebi que não gostava nada daquilo, queria sair porque não me revia naquelas matérias, naqueles conteúdos. Então acabei por fazer na altura um curso profissional de ciências da comunicação, relações públicas e publicidade. Portanto foi onde eu fiz o meu décimo, décimo primeiro e décimo segundo e fui super feliz. E foi aí realmente que eu percebi, ok, eu gosto disto, gosto de meter as mãos na massa, gosto de coisas práticas, gosto de fazer diferente, pensar um bocadinho diferente. Quando terminei esse curso tive ótimas notas, felizmente, e eu percebi, ok, se calhar até gosto de estudar, se calhar até gosto disto, vamos para a faculdade. Interessante, entrei na lusófona, fiz a licenciatura em ciências da comunicação e da cultura, aplicada à vertente do marketing, poderia até escolher também jornalismo, mas preferi o marketing e voltei a ser das melhores alunas da turma. E eu pensei, ok, se calhar o caminho é mesmo por aqui. Mal terminei a licenciatura, fui estagiar para uma faculdade, para o Boisac, estive lá a estagiar, depois fiquei efetiva durante três anos, entretanto saí, tive esta proposta de ir para a alfândega, onde já estou há cerca de sete anos, portanto já tem sido um caminho bastante interessante. Quando entrei na alfândega, passado cerca de quatro anos, mais ou menos, percebi que queria um desafio um bocadinho diferente, porque eu não consigo estar parada, tenho que estar sempre proativa, fazer alguma coisa diferente. Então inscrevi-me no mestrado, que deve ter sido assim dos maiores desafios da minha vida até hoje, conciliar o mestrado com o trabalho dos eventos, que é uma área bastante intensiva, não é? Portanto temos que despender bastante da nossa vida pessoal, profissional, para conseguir abraçar este projeto. Desculpa, era um mestrado em? Um mestrado no IPAM, em gestão de marketing, também foi uma área que eu sempre gostei. Pronto, tirei o mestrado, apresentei a minha tese, a minha tese inclusive até foi sobre um estudo caso da alfândega, que faria para mim todo sentido, já que não tinha grande tempo para conseguir pesquisar sobre outras realidades, porque não aproveitar o meu conhecimento dentro da empresa e aplicar à tese de mestrado. Pronto, e assim foi. Terminei o mestrado, correu super bem, apresentei a minha tese há relativamente pouco tempo, entretanto surge-me uma outra proposta, para ser coordenadora de uma pós-graduação e organização de eventos também no IPAM. E pronto, e lá vai a Diana outra vez, a ganhar o desafio, tinha acabado o mestrado há muito pouco tempo e pronto, e comecei a trabalhar nessa proposta. Vai este ano para a quarta edição, portanto as coisas estão a correr felizmente muito bem, e pronto, e o meu caminho é este. Essa questão da formação é sempre uma questão pertinente e podemos ir já por aí. Queria perguntar-te o que é que achas importante passar às pessoas que estão à procura de uma formação nesta área dos eventos, para que depois elas entrem no mercado de trabalho mais bem preparadas. Certo. Olha, eu sinto que esta área é uma área que precisa de ser profissionalizada. Eu acho que é preciso as pessoas que têm realmente gosto pelos eventos, porque eu costumo dizer nas minhas aulas que ou se ama ou se odeia, ok? Esta indústria, não há aqui um meio termo. E apesar de ser uma área muito sexy, que toda a gente diz aí, os eventos, uau, é espetacular, não é só um mar de rosas, não é? Há toda uma bagagem para trás que é preciso saber e ter conhecimento e não é uma área que toda a gente faça. Portanto, tens que ter competência realmente para estar nessa área. O que é que eu acho mesmo, mesmo, mesmo importante para estas pessoas? Olha, a questão do planeamento, acho que é um dos fatores-chave. Sabermos planear e conseguimos planear as coisas atempadamente, apesar daqui da pandemia ter vindo mexer um bocadinho com esta realidade, não é? Que nos deixou sem grande margem para planear. Acho que é fundamental. A questão da organização, tentar mexer o mais metódicos possíveis e os mais organizados possíveis e isso depois passa para o sucesso do evento, quer seja para o nosso cliente, para a nossa agência. Esse feedback vai ter impacto no resultado final do projeto. Portanto, o que é que eu acho? Acho que é importante passar verdadeiramente o que se faz de bem nos eventos. Aquilo que realmente funciona bem no mundo dos eventos e só se faz na prática. Portanto, os alunos têm que ver, têm que estar no terreno, têm que ir para o operacional, têm que meter as mãos na massa. Só assim é que faz sentido aprender eventos. Não há outra forma de se aprender eventos que não em contexto real da ação de trabalho. É recorrente ouvirmos esse comentário, às vezes essa queixa de como por vezes é difícil recrutar pessoas para trabalharem nesta área dos eventos. Tu achas que esse problema está hoje mais agudo? É realmente isso que tens sentido e porquê que achas que isso acontece? Olha, eu acho que nós fomos todos muito abalados com a questão da pandemia. Houve muitas pessoas que estavam a trabalhar, muitos profissionais que estavam a trabalhar nessa indústria que foram forçados a sair e muitos deles já não voltaram. Não voltaram. Porquê? Acredito que por várias razões. É assim, quem trabalha, por exemplo, na área dos audiovisuais, na área do catering, tem sido muito difícil conseguir se arranjar a mão de obra qualificada porque as pessoas tiveram que se virar para outras áreas e ficamos ali com um gap muito grande de boas pessoas, bons profissionais a atuar nesta indústria. Acho que é difícil recrutar efetivamente bom talento, mas acho que, espero, acho e espero, que esse paradigma vai mudar com a formação, ok? Estamos a dotar também os alunos de algumas competências e estes profissionais, estes futuros profissionais de competências técnicas que nos vão permitir também fazer um bocadinho mais, inovar, criar, sair um bocadinho de fora da caixa, não é? E eu acho que este espírito novo e esta forma de querer trabalhar diferente, de pensar diferente, acho que vai contribuir significativamente para a indústria dos eventos. Isso, enfim, provavelmente passa também pela captação de jovens e pela inclusão de jovens nesta indústria, não é? Tu achas que, enfim, sendo uma pessoa jovem, a trabalhar em eventos, sentes que a tua visão das coisas é aceita, é reconhecida? Como é que é essa realidade? Agora sim. Nós vamos fazendo o nosso percurso, obviamente, não é? Vamos criando o nosso caminho, mas no início é complicado de conseguirmos, quer dizer, eu tenho 31 anos acabados de fazer, agora em dezembro, e no início quando entrei era, não é que ainda não seja uma miúda, porque continua a ser uma miúda, mas na altura era efetivamente uma miúda, e é difícil de tu, independentemente de seres muito bom no que faz ou não seres, é difícil passares para o outro lado este profissionalismo e esta segurança para o cliente, este total descanso. Aquilo que eu sinto hoje é que os meus clientes fazem uns eventos comigo e é quase com chave na mão. Estão super descansados, sabem que as coisas, já sabem como é que a rova funciona e ficam super descansados se souberem que vão ter aquele acompanhamento desde o início até ao fim. Veja a parte da montagem, do evento, da desmontagem, ou seja, sentem uma segurança muito diferente. No início não. Olham para ti do género. Quer dizer, uma miudinha, quando te perguntam, então Diana está aqui na Alphandega há muito tempo? E eu na altura, não, olha, estou há seis meses, ou estou há oito meses, ou estou há um ano. Ah, ok, ok. E depois fazem-te perguntas que tu não estás completamente na tua zona de conforto, ainda tens alguma imaturidade também, fruto da idade que tens. Não consegues passar aquela segurança que queres passar, então no início é muito complicado de conseguir desmarcar a tua posição e marcar efetivamente aquilo que, mostrar aquilo que vales. E o que é que pode ajudar nesse processo, não é? É o apoio de uma equipa, é um respaldo de outras pessoas, talvez mais séniores, mais experientes. É a rede que tu consegues dentro da própria empresa ter que te dar este sustento, não é? Qualquer dúvida, eu lembro, mas às vezes saía nos corredores, os clientes perguntavam-me assim algumas coisas que eu ficava, género, o que é que eu vou responder? Eu não sei o que é que eu vou responder. Então saía a correr, ia para o corredor, ligava, olha, diz-me assim, o cliente está-me a perguntar isto assim, é possível, nós podemos, isto é execuível, não é execuível. Ou seja, tudo por trás das câmaras, não é? E só com essas pessoas que já estão no terreno, que já estão na indústria há muitos, muitos anos, é que nos consegue também dar esta palmadinha e dizer, opa, voa, vai. E eu senti, felizmente, tive muito essa sorte de trabalhar com bons profissionais que sabem como é que a coisa funciona e que também me deram, que me formaram, não é? Que me deram conhecimento para eu conseguir fazer sempre mais e melhor. E estar aqui hoje sentada contigo. Queria-te perguntar o seguinte, enfim, já afloramos essa questão, todos nós passamos por uma pandemia que veio mudar muita coisa, de facto, que teve um impacto muito negativo nesta indústria dos eventos. Como é que sentes hoje o mercado? Porque a verdade é que assim que o mercado pôde reabrir, ninguém tem parado. Ninguém tem parado. Como é que sentes hoje o mercado? Como é que o avalias? Olha, eu acho que está de penas para o ar, sinceramente. No bom sentido. Depois da pandemia, foram tempos difíceis que nós não sabíamos que os eventos presenciais se iam voltar a 100%, houve ali alguma tensão e dificuldade mesmo nesta indústria. E para nós, a alfândega foi exatamente a mesma coisa, não é? Nós vivemos de espaço, não é? Nós alugamos espaço. A partir do momento em que as coisas passam a ser híbridas, digitais, metaversos, tu começas a perceber que, ok, nós precisamos de vender espaço. Então, ficas ali naquela dificuldade em que nunca és que isso aconteça, mas a dada altura percebes que, se calhar, ok, temos que virar aqui um bocado o mindset e tentar agir de uma outra forma. E, de facto, na altura foi complicado de dar esta volta, mas felizmente, para mim os eventos são pessoas, não é? Não há outra forma de fazer eventos. É social, é o contacto, tem que haver esta proximidade, esta relação. E o setor mudou completamente. Enquanto que nós fazíamos as coisas atempadamente, os pedidos chegávamos, maioritariamente, não é? Não todos, mas a grande maioria chegávamos com um tempo de, por exemplo, os eventos internacionais, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Ou seja, tínhamos ali um espaço temporal bastante grande. Os eventos nacionais, que é até a tipologia que eu, o segmento que eu trabalho mais, tinhas ali uma margem interessante para conseguir fazer as coisas com o tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, pedem-te um evento uma semana antes e confirmam-te só em cima da data. Ou seja, esta parte de planeamento, de deadlines, de resposta, pressão máxima, tens que... preciso de resposta disto, preciso de orçamento daquilo. Ou seja, é toda uma tensão que é criada e que nos tivemos também que reinventar e readaptar, não é? Ou seja, tivemos que nos moldar a essa exigência. Por isso eu acho que o setor está cada vez mais exigente. Acho que, em termos de mudança, as pessoas estão... querem muito eventos, querem fazer eventos, querem estar juntas. Acho que aqueles dois anos em que nós estivemos fechados, a partir do momento em que a porta abriu, toda a gente quis fazer eventos. E todo o tipo de eventos, desde eventos corporativos, jantares de Natal, feiras, congressos. Ou seja, houve um crescimento exponencial da indústria. E, no nosso caso, este ano, 2023... foi... 2023? Agora já estamos em 24. Este ano, 2023, foi o melhor ano de sempre a todos os níveis. Querem em termos de orçamento, querem em termos de taxa de ocupação. Porque eu costumo dizer que se nós tivéssemos uma segunda alfândega ao lado da alfândega, estava igualmente cheio. Portanto, ainda tivemos que dizer muitas vezes não. Não temos possibilidade para acolher o evento, mas... É isto. E como é que se responde a essa exigência, por exemplo, de prazos tão curtos, de decisão, de responder... Tens que responder. Mas que estratégias é que é possível implementar para conseguir responder? É assim, não tens grandes estratégias. Os e-mails caem na tua caixa de correio e tu simplesmente tens que... Ok, faz... no meu caso, faço uma triagem, ok? De o que é que é mesmo importante. Aliás, eu agora também tento fazer isso na minha vida. Tudo é importante, ok? Mas o que é que é mesmo, mesmo, mesmo importante que tem que sair agora? Pronto, eu tento adaptar isso para o profissional. E é... prioridades. Dar prioridades e... Tentar cumprir, obviamente, os deadlines, não é? Porque as tendas de ter vivo muito dos deadlines, os clientes hoje em dia querem tudo para ontem. E não há aquela margem de... Ok, dois dias, três dias... Não, é para ontem. E tens mesmo que responder, porque cai-te um e-mail de manhã, se tu não estás a responder. Depois de almoço, já te estão a ligar. Olha, eu envio um e-mail, eu preciso, orçamento, isto, isto, isto. Ou seja, estamos assim, estamos neste nível constante de... Depressão, que eu adoro. Eu adoro, mas... Eu percebo isso, mas não corremos o risco de comprometer a qualidade daquilo que entregamos quando vivemos assim, então, ali no fio da navalha? Acho que não. Acho que não. Claro que estamos aqui a fazer um... criar aqui um esboço, não é? Um cenário completamente aterrador, no sentido de termos realmente muita, muita, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Mas acho que não. Não, acho que se tiveres uma boa organização, tudo se consegue fazer. E assim, e se precisas de ajuda, pedes ajuda. E as pessoas que estão a trabalhar contigo também te vão ajudar para isso. Ou seja, nós trabalhamos todos em prol de uma instituição, em prol de uma casa, em prol de uma empresa. Portanto, se eu estiver mais atarefada, vou pedir ajuda e as pessoas ajudam-me a mim. Se eu vir que algum colega está mais atrapalhado, sou eu própria que pergunto. Olha, precisas de ajuda? Queres que te faça este evento? Queres que te faça este acompanhamento? Queres que te faça este terreno? Queres que te envie alguma proposta? Ou seja, tem que haver este espírito de equipa, este espírito de entreajuda para as coisas fluírem, se não acontece. Certo, certo. E em termos de criatividade, é possível ainda assim colocar a criatividade naquilo que é o vosso trabalho, nas propostas, etc. Ou, mais uma vez, com tão pouco tempo, é preferível jogar pelo seguro, ficar mais naquilo que é o que já conhecemos? Não. Seguro, não. Porque senão nunca vais ser diferente. Nunca vais acrescentar valor à tua proposta e vai sempre haver dúvida entre a concorrência ou o teu trabalho, não é? No nosso caso, e no meu caso específico, como gestora de eventos, nós fazemos cedência de espaço, ou seja, nós alugamos espaço para os eventos. Portanto, nós não somos como uma agência que tem que criar o programa social, o conceito, o evento, a imagem, não. É um bocadinho diferente. Nós, basicamente, somos aqui uns mediadores de processo, como é que costumos chamar, em que vamos fazer a ponte entre todos os fornecedores, entre todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto e depois vamos canalizar, portanto, para o cliente as melhores soluções que temos, mas sempre munindo-nos das empresas que nós consideramos que são as melhores do setor, não é? Isto para dizer o quê? Que o nosso papel, enquanto criadores inovadores e aqui um bocadinho criativos da coisa, eu sinto que só consigo fazer quando estou em visita com o cliente. Ou seja, a partir do momento em que eu consigo trazer o cliente ao espaço, a partir daí é que eu estou a começar a criar a relação, é que estou a começar a dar um bocadinho mais, quer em termos de dicas para eventos, sei lá, o cliente tem alguma dúvida? Ah, Diana, será que vai ficar bem? Tinha a ideia de fazer assim desta forma? A sala, o que é que acha? Eu olho, se calhar vamos aqui tentar reposicionar. O que é que acha de fazer este layout assim? O palco assim? A plateia assim? Depois fazemos. Ou seja, é nessa parte, nesse contacto e quando estás a criar a relação com o outro lado, que tu consegues inserir a criatividade. Porque as propostas é quase um bocado chapacinho, não é? A proposta é estándar. O que envio para ti, envio para a Cláudia, envio para o José, envio para a Maria, é igual, não é? Portanto, aqui a criatividade que tu consegues acrescentar e acrescentar o valor é na visita, quando estás em contacto com o cliente. E o papel que as tecnologias podem ter na nossa indústria? E isto pensando de uma forma muito abrangente, não é? Quer as tecnologias que são usadas nos eventos, quer as tecnologias que estão à vossa disposição, que gerem um espaço. Como é que as tecnologias podem ajudar a transformar os nossos dias? Podem ajudar muito. Eu acho que já nem é sequer o futuro, é o presente, não é? Nós já estamos tão ligados, não é? Já são os nossos braços, as nossas pernas. A tecnologia, nós já não conseguimos viver sem ela. A verdade é que julgo que ainda há um crescimento muito grande. Acho que ainda se pode fazer muita coisa. Falo de inteligência artificial, falo do metaverso, falo de tudo isto que é muito ligado, para o digital e para os outros mundos paralelos, acho que ainda temos aqui uma margem de crescimento muito, muito, muito grande. E temos que nos munir dessa tecnologia para conseguirmos fazer diferente e para acompanharmos as tendências do mercado e para podermos dar ao cliente algo diferente que ele connosco vai conseguir cumprir, mas que ao lado já não vai conseguir cumprir. Ou seja, temos mesmo que estar completamente a par de tudo o que se passa para conseguirmos fazer diferente e lá está. Há muita coisa ainda que eu acho que vai surgir no setor e temos que, vamos ter que nos adaptar e integrar essa tecnologia nas nossas atividades, no nosso trabalho diário. Coisas, enfim, referiste deste exemplo da inteligência artificial. É algo que te preocupa em termos de como é que, lá está, como é que o nosso futuro vai ser diferente, até que ponto vai ser diferente? Preocupa-me no sentido em que vai ser, ou seja, não vais conseguir substituir porque eu acho que o ser humano é insubstituível, ok? Pessoas são pessoas, não há máquinas que possam sequer igualar a nossa forma de estar, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Eu acho que não vai haver nunca essa igualdade. Agora, preocupa-me o facto de cada vez mais estarmos a prescindir do humano para compensar com a máquina. As máquinas não erram, não é? Os humanos têm sempre uma margem de erro, não é? Preocupa-me um bocadinho nesse sentido. Como é que será, como é que o mercado vai estar daqui a meia dúzia de anos, porque isto está a uma velocidade incrível. Preocupa-me um bocadinho isso. O que é que poderá vir a ser as pessoas? O papel, o papel delas na indústria. Claro, mas por outro lado, estando nós tão imersos em tecnologia, em coisas que, enfim, são realidade, mas é uma realidade que não é palpável muitas das vezes, não é? Isso não reforça a importância e o valor dos eventos presenciais que nos colocam frente a frente uns com os outros? Sim, assim, eu acho que só é possível trabalhar numa lógica de complementaridade, em que tu utilizas a tecnologia em prol da tua atividade humana. Acho que não há outra forma de tentar integrar a tecnologia no nosso dia-a-dia, porque, de facto, ajuda-nos imenso. Lá está, já não conseguimos viver sem. Agora, só numa lógica mesmo de complementaridade, de conseguir tornar as coisas mais fáceis, se calhar o processo de implementação das coisas também ser mais fácil. Portanto, é nessa lógica de nos deixar mais tempo para a relação, para criar laços e facilitar-nos a parte do processo. Eu acho que a máquina vem ajudar nesse sentido, e está a ajudar nesse sentido. Ou seja, no fundo, é libertar-nos para tarefas que têm mais valor. Exatamente. Ok, muito bem. E em termos de sustentabilidade, que é um tema que durante muitos anos nós falávamos como editores e que parecia que esbarrávamos ali numa parede intransponível, a questão da sustentabilidade em eventos nestes últimos anos ganhou outra relevância, outra força? Sentes que isso é algo que marca e vai continuar a marcar a indústria? Acho que já nem é novidade. Sim, não é novidade. Acho que a questão da sustentabilidade sempre se falou, não é? Aplicada a todas as áreas. Nos últimos três, quatro anos começou-se a falar mais da sustentabilidade nos eventos. E ainda bem que se fala, porque é uma preocupação que todos nós devemos ter e consciencializar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos clientes, também para essa questão, também acho que é um papel e um dever que nós temos enquanto prestadores de serviço. Acho que é um caminho também, tal como a tecnologia é um caminho que nós estamos a fazer step by step. Portanto, há um crescimento ainda muito grande, ainda podemos crescer muito na parte da sustentabilidade, boas práticas, ir buscar os produtos ali à comunidade para ser local, para ajudar a comunidade local, ou perceber que, ok, em vez de fazer um papel normal vou optar pelo papel reciclável, em vez da garrafa de plástico vou ter uma garrafa de vidro. Ou seja, todos estes passos que já têm vindo a ser dados ao longo, essencialmente, estes três, quatro anos, que é quando se tem ouvido falar mais sobre esta questão, acho que vão ter, vão continuar a ter especial importância e também muito a nível internacional, também acontece já muitos clientes exigirem, já não é, vocês têm, não é. Nós só confirmamos este evento se vocês tiverem esta política, esta política, como é que vocês funcionam em termos de reciclagem, como é que vocês funcionam em termos de poupança de energia, de água, as lâmpadas são leves, ou seja, já se está aqui a chegar a um ponto em que nós temos mesmo que estar virados para isso, porque senão vamos perder mercado, não vamos conseguir acompanhar. Portanto, a ideia-chave, para mim, que resumo tudo isto, quer seja a tecnologia, quer seja a sustentabilidade, quer seja a relação, é não estarmos a par de tudo o que se passa na indústria e tentarmos nem a estar, nem a estar no momento, é já estar mais à frente, já temos que estar mais preparados para aquilo que, para aquilo que aqui vem. E esse é um desafio mais exigente para quem trabalha num centro de congressos que é também um edifício histórico? É. Sabes porquê? Porque no meu caso, no meu caso e no caso da equipa, nós, além de fazer a parte comercial, nós fazemos também a parte operacional. Ou seja, não nos sobra muito tempo para poderes pensar. e isso é uma das coisas que a mim me mói, porque gostava de ter tempo para a estratégia, gostava de ter tempo de pensar um bocadinho mais sobre as coisas sem ser só o fazer, 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 fazer. Sabes que eu sinto que esta indústria, neste momento, há um bocadinho assim é... Só tens que fazer, não tens grande tempo já para pensar sobre a coisa. e isso a mim é um processo que eu até estou a trabalhar, mas aborrece-me um bocadinho não termos este espaço temporal para conseguimos pensar um bocadinho, promover aqui o critical thinking sobre as coisas. E isso leva-me a outra questão que tem que ver com a inclusão e de como é que os eventos no futuro podem ser mais inclusivos ou cada vez mais inclusivos. Tu sentes essa necessidade de olhar para os eventos e pensar em quem eventualmente tem algum tipo de limitação ou que tem outro tipo de necessidades que não o visitante regular, digamos assim? Sim, nós... Estavas a falar há pouco, depois também não dei seguimento a esse raciocínio, a questão de sermos património, não é? É difícil o que é património. Nós, felizmente, temos a sorte de, com a reabilitação que foi feita ao edifício, temos a sorte de realmente ser uma infraestrutura que nos permite receber, além de todo o tipo de eventos, pessoas que também são portadoras de mobilidade reduzida, têm algumas necessidades especiais. Portanto, nós estamos muito sensíveis a essas questões e o edifício está completamente munido, quer a nível de acessibilidades, quer de acessos a todos os pisos. Portanto, temos esse cuidado em incluir, portanto, para promover a própria inclusão social nos nossos eventos. Portanto, é uma coisa que está lá, disponível. Se o cliente questionar 100% possível, temos aqui esta entrada, aquela entrada, aquela saída, fazemos assim desta forma, portanto, conseguimos perfeitamente dar resposta a isso. E tem que ser. Tem que ser. Em termos de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, como é que é possível articular as coisas? Porque, de facto, esta é, inquestionavelmente, uma profissão muito exigente, não é? É complicado. Essa é a pergunta para um milhão de euros. Não, é complicado. No meu caso, que conjugo duas atividades, ainda mais complicado é, ligado aos eventos. Mas lá está, tu tens que definir prioridades e tentar perceber o que é que é só importante e o que é que é mesmo muito, muito, muito importante. E depois teres também aquele apoio em casa que é fundamental. Quem está do outro lado percebe, ok, eu estou em casa ao fim de semana, mas tu vais trabalhar ao fim de semana e eu chego a casa às oito da noite e tu estás a sair às oito da noite para ir fazer um jantar corporativo e uma festa que acaba às seis da manhã. Ou seja, tens que ter também muito apoio e uma rede boa em casa para te ajudar a crescer e é fundamental. É complicado, este work-life balance é um desafio constante. Sim, e pensando em filhos, por exemplo, ainda mais desafiante. Sim, no meu caso, aquilo que eu sinto é que estás sempre a adiar, sabes? Porque estás sempre a pensar, ok, será que esta... Se acontecer, não é um... Pronto, também não é uma coisa que esteja completamente 100% definida na minha vida. Se tiver que acontecer, acontece. Se não tiver que acontecer, não acontece. Não sou fundamentalista de que, ah, a mulher nasceu para conceber. Não, é o que é. Mas estás sempre a adiar as decisões. Isso é, acho que é um bocadinho também fruto da profissão que tens, tens que escolher. E neste momento estou a escolher a parte profissional. Espero que em breve também já consiga ter uma estrutura que me permita dizer, ok, estou segura, estou confortável, já estou aqui no patamar interessante profissionalmente, deixa-me agora pensar noutras coisas, noutros voos. Enquanto não, olha, enquanto não acontece, viajo, faço as minhas coisas e sou super feliz, sou super grata. O que é que mais gostas de fazer quando não estás a trabalhar? Que outros interesses é que cultivas? Olha, eu gosto muito de esporte e para mim é fundamental duas, três vezes por semana sair do trabalho, desligar a ficha e ir treinar e jogar pábalo, o que seja. Preciso mesmo de ter essa hora para mim para descarregar energias e só estou lá eu. Minha cabeça, o meu corpo, descarrego. Isso para mim é super importante. Depois, quando quero mesmo desligar a ficha e estar só na minha companhia, porque eu acho que nós temos que gostar muito da nossa companhia para sermos uma boa companhia para os outros, não é? E eu isso, é mesmo, para mim é super importante. Então vou à praia com a minha cadela, vou dar uma voltinha nas minhas férias, nas minhas folgas aliás, nos meus descansos. E lá vou eu, sento-me a ver o mar, relaxo, super importante. E depois tem outra coisa que eu adoro fazer, que é cozinhar. Portanto, na pandemia foi uma chatice, porque eu acabava de cozinhar e já estava outra vez a cozinhar e o meu marido mandava vir comigo, porque Diana, a louça, tu estás sempre a sujar a louça toda, isto é uma chatice, não, agora acabamos de comer, já estás a fazer bolo, já estás a fazer... Pronto, foi um escape. Também começaste a fazer pão em casa? Sim, claro, claro, a receita clássica da ficha de pão gomes, quem nunca, não é? Teve que ser. E então também é uma coisa que eu gosto, gosto de receber, eu gosto de pessoas, gosto de contacto, gosto de montar uma boa mesa, gosto de fazer uma boa jantarada, gosto mesmo de pessoas. E consegues desligar esse lado profissional, ou seja, consegues organizar esses eventos em casa, por exemplo, para os amigos, de uma forma mais ou menos descontraída? Ou também és muito... Não, em casa sou super descontraída. Agora, se me disseres, vais a um casamento, ou vais a um evento, quer dizer, eu estou sempre do olho clínico, não é? É impressionante, o Carlos está-me sempre a dizer, Diana, por amor da santa, quer dizer, já chega, eu estou a olhar para a dobrinha da toalha, estou a ver aquele cachoto de lixo, que devia estar um bocadinho mais para a esquerda, estou a ver aquela... É surreal mesmo, eu tenho chateia às vezes a mim própria e digo, Diana, para, tipo, enjoy the moment, só. É complicado. Agora em casa não, sou super relaxada e gosto das coisas organizadas, porque eu sou organizada, isso não há dúvida, mas sou muito descontraída. Olha, se calhar mal, mandamos vir o parido, se está tudo certo. Exato. Imaginas-te como uma líder desta indústria, dos eventos, daqui a algum tempo? Olha, imagino, porque também tenho trabalhado para isso. Às vezes as pessoas dizem, ai, tem sorte, tem isto. Não é sorte, é trabalhar muito para se conseguir as coisas. E eu acho que tu, para seres líder, tens que ter alguns valores que eu considero que, felizmente, tenho e também me foram passados, desde muito nova. E acho que a questão da humildade é fundamental nesta indústria. Acho que tens... Ia-te perguntar que valores são esses. Sim. O que é que achas mais importante, além da humildade? Sim, acho que temos que ser humildes na forma como fazemos as coisas, na forma como encaramos as coisas, acho que é fundamental. A questão da lealdade também, termos as pessoas certas connosco que nos suportem, que nós sabemos que temos que prestar ali, e acho que isso também é uma questão muito, muito, muito importante. E a dedicação, que sempre foi uma coisa que... o esforço, a dedicação, que sempre foi uma das características que as pessoas que já se cruzaram comigo na vida me disseram. Eu tive um professor meu no mestrado, que é engraçado, parece... Pronto, foi uma pessoa que realmente me marcou bastante. E ele, das primeiras coisas que me disse, quando me viu na aula, foi... A Diana tem uma coisa que eu vejo em muito pouca gente. A Diana tem fome no olhar. Pá, aquilo bateu-me de uma maneira. E eu fiquei a pensar, eu... Ai, caramba... Sabes, senti mesmo aquelas palavras que aquele professor me tinha dito. E nunca mais me esqueci. E é engraçado que já aconteceu cruzar-me mais... Pelo menos duas, três vezes, também. E alguns deles até clientes, porque depois tu acabas por criar uma relação também, mais do que profissional, com essas pessoas. Felizmente, é bom sinal. E também já me voltaram a dizer a mesma coisa. E a Ana tem paixão no olhar, tem a forma como fala das coisas. Só o falar, já nota-se que gosta mesmo daquilo que é feliz, que é realizada, que gosta daquilo que faz. Acho que não lhe custa estar a 12 horas, 16 horas a trabalhar. Faz e faz com gosto. Isso para mim é o mais importante. Bom, é verdade que os professores podem ter um impacto muito grande no percurso que nós fazemos. E há, de facto, alguns professores extraordinários que, quando temos a sorte de os encontrar, nos podem mudar a vida por completo. Mas queria perguntar-te quem são as pessoas que te têm desafiado mais ou que tu admiras mais em termos profissionais? Olha, eu, antes da parte profissional, admiro muito a parte pessoal. Eu considero que eu sou a minha maior crítica. Eu estou constantemente a pensar, ok, fizeste isto, mas poderias ter feito desta forma. Se calhar até poderias ter melhorado assim. Portanto, em primeiro lugar, a minha autocrítica. Depois, a parte da família também, que é super importante. Os meus jogos, para mim, são uma inspiração. São duas pessoas que eu considero mesmo que, quando crescer, quero ser assim. Quero ter aqueles valores. Quero pensar daquela forma. Quero, sabes? São aquelas duas pessoas que eu considero mesmo, mesmo, mesmo importantes. Às vezes, apesar da distância, de não estar tantas vezes quanto queria. De não estar a 100% às vezes até quando estou. Mas, realmente, são duas pessoas que são muito importantes para mim. Que são mesmo uma inspiração. Profissionalmente. Ah, tenho que falar do Filipe, não é? Porque o Filipe é o meu chefe, não é? O diretor do Centro de Congresso. Filipe Brindá. Brindá, sim. É uma referência para mim. É uma referência para milhares de pessoas. Porque, de facto, é um profissional incrível. Eu inspiro-me muito também na liderança dele. Na liderança do Dr. Gouveia Santos também. Porque acho que são duas pessoas que têm visão. Que sabem o que estão a fazer. E que, para mim, são referências. Não tenho dúvida nenhuma. Claro, depois há outras pessoas, outros profissionais do setor. Que nós nos identificamos mais. Ainda há pouco tempo trabalhei, por exemplo, com o Pedro Rodrigues. Da Desenvolvimento Global. Foi uma experiência incrível também. Gostei imenso de trabalhar com ele. Super exigente, super metódico. Mas lá está. Eu gosto desse desafio. Estar fora da... Fora da minha zona de conforto. Mas sim, tenho algumas pessoas que considero também. O José Oliveira, por exemplo, da Zeste. Também acho que é uma pessoa muito focada. Que tem uma ideia. Sobre eventos bastante interessante. Pronto. Já disse aqui duas ou três. Sim, sim. Não tem que ser uma coisa muito exaustiva. Mas... Tu foste também finalista na primeira edição dos prémios que nós organizamos nos The Event Years. Numa categoria onde estavam, enfim, novos talentos. Gente mais jovem desta indústria. O que é que esse tipo de reconhecimento... E eu estou a dizer reconhecimento porque de facto estar naquela shortlist com aquele grupo de pessoas acho que é um reconhecimento... Este tipo de circunstâncias, o que é que te traz? Ou o que é que retiras deste tipo de episódios? Assim, é incrível, não é? A partir do momento em que eu tenho a idade que tenho. E já posso ser nomeada. Porque para mim nunca foi sobre ganhar. Para mim a nomeação era o mais importante. Porque de facto há... Que tu disseste a palavra certa. Eu não tenho outra palavra para usar. É o reconhecimento, não é? É o reconhecimento daquele trabalho que tu tens feito. Que as outras pessoas estão à volta e sabem que está a ser bem feito. Portanto, acho que não há outra forma de... De o dizer. Fiquei super contente, obviamente, porque se os profissionais do setor que já lá estão há tantos, tantos, tantos anos me reconhecem a mim com talento na indústria dos eventos caramba, quer dizer, é ouro sobre azul, não é? É incrível, não sei. Não te consigo dizer assim mais nada. É o reconhecimento também de todo este trabalho que tem sido feito de muita hora, muito esforço, muita dedicação, muita... Muito pouca hora dormida, às vezes, não é? Porque estávamos a falar há bocadinho, mas é difícil de conseguires desligar. É difícil de estás a fazer um evento super exigente. Olha, posso te dar um exemplo que foi super caricato, não é? Todos os anos nós temos sempre assim uma coisa mais caricata nos eventos. Este ano, em dezembro, houve ali dois dias que eu acho que não dormi. Não consegui dormir e o cliente nem se apercebeu. O outro vai-se aperceber agora, se vir este palcaço vai-se perceber. Em que nós tivemos um evento, uma festa, num sítio, num espaço. E depois tivemos que limpar esse espaço. Só que esse espaço é de pedra. Ou seja, o evento que tivemos antes, que era uma festa noturna, estás a imaginar como é que o espaço ficou? Impecável. Estás a imaginar, não estás? Só de entrar lá dentro, vinha aquele bafo espetacular. Pronto, complicado. No dia seguinte, eu tinha um jantar corporativo para 1300 pessoas, no mesmo espaço. E eu só pensava, isto de cheiro a álcool não vai sair. Precisamos de limpar o chão, isto vai ficar tudo completamente cheio de água, porque o espaço tinha que ser limpo com o jato de água quente. É dizer, e tu vais para casa e dizes, como é que é possível? A cliente vai chegar, vai ver, o chão vai estar completamente ensopado, cheio de água, ainda vai estar a cheirar álcool, como é que tu vais conseguir fazer esta gestão? Vai, estás em casa e sais do trabalho e estás constantemente, a tua cabeça, a pensar em soluções. Ok, o que é que eu posso fazer para minimizar essa questão? Ok, vou pedir vapor aquecimento na sala, porque assim começa a açugar a umidade do espaço. Acho que já vai conseguir. Vamos fazer uma ligação aqui, vamos para dois aerotênicos. Saídas de emergência, vamos deixar as saídas de emergência abertas para o ar circular. Janelas, ok, temos que deixar as janelas abertas, mas depois tenho que avisar a segurança por causa da questão de... Ou seja, estás a perceber? Tu estás constantemente a trabalhar. A tua cabeça não para. E pronto, foram duas noites complicadas. Graças a Deus, foi um sucesso, ficou super, super bem. Mas lá está, tu nem sequer podes passar isto para o cliente, não é? O cliente não se pode aperceber dessas situações. E eu não devia dizer isto, mas esta gestão de crise, sabes? Este tipo de pensar, tens que pensar diferente, tens que resolver na hora. É isto que eu gosto. Os problemas, adoro. Mas, apesar de tudo, também há coisas divertidas e engraçadas que acontecem nos eventos. Ai, super. Recordaste-te alguma história que possas partilhar connosco? Que às vezes dizemos assim, ai, eu tenho umas histórias muito boas, mas não posso contar aqui. Há alguma que te ocorra e que possas partilhar connosco? Boa pergunta. Deixa-me pensar, assim, alguma coisa. Olha, sei lá, é tanta coisa que tu depois estávamos a falar há bocadinho. Estávamos a falar da tua questão da memória, não é? Pronto, é isso que está aqui a complicar as coisas, não é? Não sei, já aconteceu muita coisa, tenho algumas, obviamente, que não posso... São as primeiras que eu me lembro, portanto eu não posso... São aquelas que ocorrem primeiro. Mas já aconteceu muita coisa, sei lá, desde... Eu tenho um problema, não posso ver pessoas a cair. Dá-me muita vontade de rir. Ok, vontade de rir. Mas muita vontade de rir. Até eu, quando caio, rio, posso estar completamente partida, mas dá-me imensa vontade de rir. Pronto, e já aconteceu. Ver pessoas a cair e... E teres um ataque de rir. E ter um ataque de rir. E depois estar a chorar, tipo, virar-me, tirar as lágrimas. E dizer, precisa de ajuda, precisa de ajuda. E eu partir-me por dentro, completamente. Tá, destas coisas de... Ah, está, estou-me a lembrar de outra, mas também não posso contar. Foi logo no início. Não posso contar mesmo. Ok, muito bem. Então temos que pensar aqui numa nova série só para contar este tipo de histórias de bastidores relacionadas com eventos. Com a bolinha vermelha no canto. Isso. Bom, obrigado, Diana, por teres aceitado o nosso convite. Estivemos à conversa com Diana Cunha, do Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Este foi mais um Geração F, gravado como habitualmente no estúdio da Shake It no Porto, com a imagem da Mojo Brands. E queria também agradecer o apoio da Feeders, que suporta esta segunda série do Geração F. Obrigado e até à próxima conversa.